Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês aqui do YouTube me fizeram. Geralmente eu respondo as perguntas lá pelo Instagram, até mesmo quando eu faço vídeos respondendo perguntas aqui no YouTube, eu peço perguntas lá no Instagram, mas eu resolvi abrir uma... botei uma foto, né, eu ia dizer abrir uma caixinha, isso é lá no Instagram. Resolvi postar uma foto na aba Comunidade aqui do canal e alguns de vocês me enviaram perguntas por lá. No final das contas eu também abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, mas eu vou dar prioridade e responder as perguntas que me fizeram aqui pela aba Comunidade. Mas antes de começar a responder as perguntas, já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja um inscrito. Nós temos vídeo toda semana na segunda e na quarta ao meio-dia, sempre vídeos sobre livros, resenhas, conversas sobre vida cristã e também vlogs. Então vamos lá responder as perguntas. A Ana Matos perguntou, qual a melhor primeira frase que você já leu em um livro? É bem interessante, achei bem curiosa essa pergunta e eu acredito que tem duas frases assim bem icônicas, né? Não vou dizer que são as melhores, mais carregadas de sabedoria, mas frases assim realmente que a gente lembra do livro por causa dessas frases. A primeira delas eu acho que é a que mais me marcou, é o começo de Orgulho e Preconceito. A frase é, é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro de posse de uma grande fortuna deve estar procurando uma esposa. Então essa frase é um ícone da literatura. E uma outra frase que a gente pode pensar muito também é o começo do Hobbit. Numa toca no chão vivia um Hobbit. Então acho que o universo da Terra-média se abre pra nós, né? Olhando aí, pensando nessa frase no começo do Hobbit. Então são frases assim muito importantes, né? Bem lendárias dentro da literatura. A Ana Matos me fez outra pergunta também. Não sei se eu vou conseguir responder assim, né? Na cara, essa pergunta que é. Se você fosse passar 50 anos em uma ilha deserta e só pudesse levar 10 livros com você, que livros seriam? Gente, essa lista pode mudar, né? Porque eu não tenho muito tempo pra pensar nela. Mas eu levaria a Bíblia primeiro, levaria Cristianismo Puro e Simples, as Crônicas de Nárnia. Será que eu posso botar os 7 livros de Nárnia aqui nessa conta, né? Então eu levaria as Crônicas de Nárnia, levaria As Coisas da Terra, do Diorigny, Orgulho e Preconceito, Os Miseráveis, Genier, gente, tô amando. Então levaria Genier também. Gente, eu tenho que dar uma variada, né? Tenho que dar uma diversificada. Levaria o Liturgia do Ordinário, As Maravilhas de Deus, do Hermann Bavink, e tá faltando um. Eu acho que o décimo livro seria O Vale da Visão. É uma coletânea de orações puritanas. Acho que numa ilha deserta, passar 50 anos numa ilha deserta, seria interessante ter um livro aí com uma coletânea de orações. Gostei muito da pergunta, mas bem difícil, né? Eu acredito que dependendo aí do momento de vida que você me perguntasse, me fizesse essa pergunta, a resposta mudaria, mas essa é uma boa lista, assim, com certeza eu levaria esses 10. A Rosiane, do Nascimento, perguntou se eu concluir a faculdade e se eu exerço a minha área de formação, né? Se eu trabalho na minha área de formação. E não, eu ainda não concluí a faculdade. Era pra eu ter terminado a faculdade ali certinho, lá em Fortaleza, antes de casar e mudar aqui pro Rio Grande do Sul, mas por causa da pandemia, né, muitas deixaram de ofertar várias cadeiras e isso atrapalhou os meus planos. Eu vou terminar a faculdade aqui no Rio Grande do Sul. Tá faltando bem poucas cadeiras pra eu terminar mesmo, mas eu ainda não me matriculei, mas falta um pouquinho pra eu terminar. Faltam algumas disciplinas e o TCC. Ela perguntou se eu exerço a minha profissão, né? E a minha área de atuação é a comunicação. Então, um jornalista não trabalha só naquelas profissões mais óbvias, né? No rádio, na TV, no jornal, impresso, né? De repente em alguma redação online. O profissional da comunicação pode trabalhar em várias áreas. Então, sim, eu trabalho com comunicação. Eu faço vídeos aqui pro YouTube, tudo bem que minha renda não vem daí, mas o que eu faço aqui no YouTube com certeza tá muito dentro da minha área de formação. Eu produzo conteúdo pras redes sociais de clientes também. Deixa eu ver o que mais que eu faço. Participo do Review Club, faço lives de leitura lá. Isso também tem a ver com comunicação. Eu dou aulas de literatura cristã. Tem a ver com literatura, mas também é comunicação. Então, tudo isso tá meio que dentro dessa grande área que eu amo. Sou apaixonada pela área da comunicação. A Maria Eduarda disse assim, Querida irmã, que Deus continue abençoando o seu canal. Amém! Muito obrigada, Maria Eduarda. Tomando os conteúdos. Queria saber qual foi o livro sobre feminilidade bíblica que você mais amou e recomenda. Gente, tem vários livros sobre feminilidade que eu gosto bastante, mas eu poderia deixar aqui dois, que eu gosto demais. O primeiro deles é o Eva, no exílio, da Rebecca Merkel. Gente, é um livro maravilhoso. Tem um trabalho ali, um pano de fundo histórico muito interessante, em que ela te explica ali, desde o proto-feminismo, até as três ondas do feminismo. E ela traz, assim, o papel da mulher de maneira muito bíblica e muito bonita. Um outro livro que eu li esse ano e amei foi o Ela, a imagem dele, da Francine. O livro tá, inclusive, aqui. É um livro fantástico. Eu diria que esses dois citariam também o que Deus diz sobre as mulheres, que eu gosto muito. Mas pra citar dois, deixar duas boas indicações, Eva, no exílio e Ela, a imagem dele. Me fizeram algumas perguntas lá pelo Instagram também. E uma delas foi, como tá a vida saudável? Eu compartilhei aqui com vocês num vlog que eu tô com um novo plano alimentar. Tô tendo acompanhamento nutricional da Priscila, a Eu Mamãe Nutricionista. Ela é maravilhosa nessa parte de nutrição familiar. E tô nesse plano muito bom, que cabe dentro da minha rotina. E, assim, gente, tá indo bem, sabe? Tá indo muito bem. Eu me sinto bem com as coisas que eu tô comendo, né? Tô comendo coisas muito melhores e com mais estratégia. Não é que eu comesse mal, não é que eu comesse muito industrializado, muita tranqueira, né? Mas me faltava essa estratégia mesmo, esse acompanhamento profissional. Então, eu tô conseguindo, graças a Deus, implementar mesmo essa rotina mais saudável na minha rotina. Isso, no meu dia a dia mesmo. Porque isso que é o complicado, eu posso ter a melhor dieta, mas se aquilo não funcionar pra minha rotina, acaba que não é sustentável, né? Então, eu tenho ali, não vou nem dizer escapulido, gente, porque comer uma coisinha ou outra fora do plano alimentar é a vida, né? É a vida. É ruim é se isso for o dia a dia, se todo dia eu comer coisas que fogem ali do que eu preciso pra me sentir bem, pra nutrir o meu corpo da melhor maneira possível. Então, o plano segue muito bem no dia ali que eu como alguma coisa, como um X, né? Quem é do Rio Grande do Sul sabe o que é o X. X é um hambúrguer, assim, bem grande, cheio de coisa, é diferente de um hambúrguer normal. Então, tem dias ali que eu como um X, mas no outro dia, ó, vida que segue, volto com o meu plano alimentar, com o meu cardápio e tá tudo ótimo. Uma coisa que eu, né, tô penando aí desde o começo do ano pra incluir de maneira efetiva na minha rotina são os exercícios. Mas, é, eu não paro, tipo, se eu deixar uns dois dias de fazer, no terceiro dia eu vou lá, continuo e tô tentando seguir isso. Mesmo que eu faça de maneira imperfeita, eu volto lá no dia seguinte como se nada tivesse acontecido e continuo a minha rotina. A próxima pergunta é, pra quem quer estudar Cosmovisão, qual roteiro de livros indicaria? Introdutórios e também livros mais complexos? Gente, isso é uma pergunta que tem um vídeo aqui, inclusive, no canal. Vou deixar o link aqui nos cards, que é só indicando livros sobre Cosmovisão Cristã. Mas, eu diria pra você começar, já que você quer um introdutório, pelo livro da Norma Braga, Cristianismo e Cultura. Então, esse livro já vai ali te apresentar alguns termos bem interessantes no estudo da Cosmovisão. E aí, eu diria pra você já partir pra um livrinho chamado Universo ao Lado. Eu vou deixar a foto dele aqui pra você ver. Esse livro é um catálogo de cosmovisão. Então, primeiro ele apresenta os pilares da cosmovisão cristã, do deísmo trinitário cristão, como o autor coloca. E depois ele vai apresentar outras cosmovisões. Ele vai dizer que toda cosmovisão, toda cosmovisão mesmo é uma inclinação do coração e ela busca responder algumas perguntas. Então, pra onde é que a humanidade tá caminhando? O que que acontece depois da morte? Qual é o sentido de todas as coisas? O que é a realidade? Então, essas são perguntas muito interessantes pra você ter em mente. O livro Universo ao Lado já vai te dar, sim, nossa, um conhecimento muito interessante, bem fundamentado sobre esse assunto. Ele tem algumas partes mais complexas, mas eu te diria pra você ir logo pra esse livro, porque ele vai definir as coisas, vai te fazer pensar e comparar algumas cosmovisões. Então, é um livro bem interessante. E aí, um outro livro bem interessante, um clássico nessa área, é o Verdade Absoluta, da Nancy Pearce. Gente, muito interessante. Eu ainda não li esse livro porque ele tava esgotadíssimo. Eu consegui comprar o meu exemplar no ano passado. Eu colocaria o Verdade Absoluta como intermediário também, mas, gente, todos esses livros você tem que ler com calma. Não é aquela leitura ali que você vai fazer sem prestar atenção. Leitura nenhuma deveria ser feita dessa maneira, né? Mas são livros que você tem que ler com calma, tanto o Universo ao Lado quanto o Verdade Absoluta. Partindo aí pra livros mais complexos ainda, você pode pensar no Cosmovisão, a história de um conceito. Vou deixar a fotinho dele aqui também. É um livro bem interessante. Eu ainda não li esse livro, ó. Eu estou enrolando pra ler há um tempo e não li ainda, mas é um livro bem interessante e mais complexo também sobre esse assunto. Eu vou responder mais uma pergunta pra gente finalizar aqui o vídeo. A pergunta é a seguinte. Gosto desse mundo da leitura, mas me pego esquecendo o que li, o nome do livro e outras coisas, né? O assunto ali do livro. Gente, nós temos uma série aqui no canal chamada Guia de Leitura para Iniciantes. Vou deixar o link dessa série aqui nos cards. E lá eu falo mais detalhadamente sobre isso. Eu também tenho um vídeo aqui falando sobre anotações. Como fazer anotações nos livros. E aí, respondendo a pergunta, é justamente isso. Se você tem dificuldade em reter as informações do livro, se aproprie do livro, né? O Morte Meirado, se eu não me engano, no Como Ler Livros, ele fala disso, que você tem que se apropriar dos livros. Então você pode fazer anotações, fazer marcações. Isso vai funcionar pra maioria das pessoas. Eu só conheço uma pessoa que não se beneficia disso, que é o meu marido. Mas também é porque ele guarda todas as informações sem precisar de anotação. Se eu não anotar, eu não sou ninguém. Eu fico igual a essa pergunta aqui mesmo. Eu esqueço o nome do livro, o autor do livro, as principais informações do livro. Eu lembro, gente, que eu li... Um dos primeiros livros de teologia que eu li foi o Cave Mais Fundo. E eu lembro de ter achado o livro incrível, incrível, incrível. Mas aí quando eu ia explicar pras pessoas por que o livro era incrível, eu ficava, não é incrível, sensacional, ótimo. Mas não sabia explicar o que tinha no livro. E aí, olha, foi um divisor de águas na minha vida. Começar a fazer esse tipo de anotação, né? Então, de repente, escrever ali na margem. Ah, nessa página aqui o autor fala sobre justificação pela fé. Nessa página aqui ele fala sobre o conceito, ele dá uma conceituação para o termo cosmovisão. Então, você pode colocar um post-it, você pode escrever do lado. Se você não quer escrever no livro mesmo, compra aqueles post-its de papel, assim, quadradinhos. Escreve no post-it. Uma outra dica muito boa é ao final de cada capítulo, você pode colar um post-it maior no final do capítulo e escrever ali em duas ou três frases um resumo. Por que que isso é bom? Gente, pega essa dica aqui porque ela é boa. Assim, você vai forçar o seu cérebro a resumir, a sintetizar as verdades daquele livro. Se você conseguir pegar uma verdade que foi dita ali em várias páginas, em dois ou três pontos, você vai estar se forçando a realmente entender. Se você não conseguir resumir de jeito nenhum, você pode se perguntar, será que eu entendi alguma coisa desse capítulo? Será que eu preciso voltar e ler alguma coisa de novo? Mas aí, nesse processo de pegar uma ideia mais complexa, sintetizar em duas ou três frases simples, aí, gente, o processo de aprendizagem, né, que é você aprender e conseguir explicar, vai estar ali sedimentado, muito bem fixado na sua mente. Você pode também tentar explicar para alguém, conversar com alguém sobre os seus livros, mas se você não tiver com quem conversar, né, esse processo pode ser transferido para o papel. Pega essa dica do post-it, ao final de cada capítulo, não precisa ser um mega resumo, porque isso pode te limitar. Eu já tentei fazer resumos grandes dos meus livros, e não conseguir, gente, escrever, ter, né, não dá. Mas se eu escrever ali em duas ou três frases, eu posso voltar ali, lembrar o assunto daquele capítulo, lembrar todas as ideias do livro inteiro, em cinco minutos, dez minutos, né, então aquilo sempre vai estar fresco na minha mente. Essa é a minha dica, mas te recomendo fortemente que você assista aos vídeos da nossa série Guia de Leitura para Iniciantes, e também que você assista ao vídeo como fazer anotações dos livros. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos respondendo as perguntas de vocês. Lembrando que aqui no box de descrições você encontra todos os links úteis dos livros que eu citei aqui, você encontra também minha wishlist na Amazon, agora eu fiz uma wishlist, vocês podem saber lá o que que eu tô pretendendo ler, né, quais são os meus livros desejados, pra você de repente dar uma pesquisadinha, saber por quê, né, por que que eu coloquei esses livros ali, você pode mandar esse livro para aqui, para casa também. Outra maneira de você ajudar aqui o canal, além, claro, de usar os links da Amazon, qualquer coisa que você for comprar lá pela Amazon, qualquer coisa mesmo, né, papel higiênico, fralda pro seu filho, leite, nem sei se vende leite na Amazon, gente, qualquer coisa, inclusive livros, né, você pode usar aqui o meu link e sem pagar nada mais por isso, você já me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. É isso, gente, até a próxima, Deus abençoe você!